Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje vamos fazer um treino focado em detonar a musculatura abdominal. Eu escolhi três exercícios e a gente vai fazer quatro vezes cada um deles. São 25 segundos de estímulo, 5 segundos de intervalo. Vamos começar pelo canivete, mãos lá para trás, a mão vai na direção do pé e a gente vai fazê-lo com toda a entrega possível. Logo depois do canivete, a gente vai manter a posição, só que com os pés apoiados no chão, colocar a palma da mão lá para cima e fazer o oblíquo alternado tapa no pé. Então vamos criar uma isometria e levar a mão lá na direção da lateral do nosso pé. Logo após esse movimento, 5 segundos de intervalo só, transição rápida, super prancha, trabalho isométrico de abdômen e de core. Muito intenso, muito eficiente. Se você gostou desse meu treino, clica aqui no link no post que tem um programa completo esperando por você. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho